Você mora aqui na... qual é o nome do bairro? Aqui é Novo Marajá, rua do Matador de Frente, o Inhema. Você teve uma experiência com mulher. Você não gostou, não? Não, eu gostei. O problema é a convivência, que tem mulher que fala demais. Ela sabia que você era... Que eu era homossexual? Sabia, sim. Sabia? Sabia. Foi avisada e depois de três meses a gente teve um problemazinho, uma teima, e aí ela falou, ah, que disseram que tu é viado, que sou viado. Tem 13 anos que eu sou viado, e aí se tu quiser viver comigo, mas é sabendo que eu sou homossexual. Ela sabia que você era homossexual. Sabia. Aí nós ainda moramos 14 anos juntos, tivemos cinco filhos. Dois nasceu morto, tem três vivos. Então, foram cinco filhos, e você... Você... Vale se você não gostasse da fruta. Pois é isso que eu digo, é por o fato de eu ser viado. Fiz cinco filhos, se eu fosse homem, ainda tinha mulher buchuda por aí, não era não? Fiz cinco filhos, se eu fosse homem, ainda tinha mulher buchuda por aí, não era não, era não, era não, era não. Fiz cinco filhos, se eu fosse homem, ainda tinha mulher buchuda por aí, não era não, 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 era não. ino